De olho numa viagem segura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está com uma campanha para conscientizar o passageiro sobre a importância do cinto de segurança. Antes da viagem começar, o motorista dá o recado. A gente pede a gentileza que use o cinto de segurança, pois é um item da segurança de vocês mesmos, tá bom? Os avisos também estão na poltronas. Sorte de Johnny, que viaja pela primeira vez de ônibus. O cachorrinho e a dona viajarão com o cinto de segurança de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aconteceu de acidente comigo e eu estava com cinto, realmente eu me machuquei muito pouco, graças ao uso de cinto de segurança. Para muita gente, um ônibus do tamanho desse aqui pode dar uma sensação de segurança. Mas o que poucos levam em consideração é que a batida de um ônibus que se move a 100 km por hora pode deixar o corpo de uma pessoa até 30 vezes mais pesado. E o impacto de uma colisão como essa equivale ao de uma queda de um prédio de 14 andares. Por isso, nunca é demais usar o cinto de segurança. Um levantamento feito pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em cidades do Paraná mostra que o uso do cinto oscila entre 40% e 50% entre os passageiros de ônibus. A campanha itinerante da NTT está em São Paulo até outubro e vai passar por sete cidades no interior do estado. A gente aborda o ônibus no momento do embarque, faz a fiscalização usual que nós fazemos de condições de segurança do veículo. E depois disso, nós abordamos os passageiros e fazemos a campanha. Conscientizamos ele sobre a importância do uso do cinto de segurança. Estudos internacionais mostram que o uso do cinto de segurança reduz em até 75% o risco de morte e em até 40% o risco de acidentes com lesões graves. O cinto de segurança pode evitar várias lesões que são potencialmente graves e toda vez que você está em uma velocidade alta dentro de um veículo, você tem risco de sofrer acidente. A gente pode ter a ilusão de que o banco à sua frente vai evitar que você tenha um impacto forte, mas o próprio impacto contra o banco da frente já pode causar várias lesões graves. Passageiro consciente cumpre a lei para estar seguro, mesmo em caso de acidente. Segurança. Qualquer acidente você está afivelado é importante. Tem gente que não respeita, né? E aí acontece alguma coisa mais grave. Acho que cinto é importante, né? Tanto em ônibus quanto em carro.